O tio, a minha mãe tá aí? A, 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 a minha mãe tá aí? Como que chama tua mãe? Zonaína. Você sabe, tio? Ela falou que eu com o neném na sua casa e deixou o nenenzinho da mulher aqui comigo. Com, comigo. Qual o nenenzinho da mulher? Da amiga da minha mãe. Aí ele começou a gritar de fome. Ela não tem paparquia e desde a sangue do caçou. E como que você chama? Ela. Mas eu acho que você ligou pro lugar errado. Cadê minha mãe? O neném não pode se fazer com ele. Tá. Engasgado aqui. Eu vou dar mais ação pra ele. O tio, o que eu vou fazer com o neném? Pode dar ação pra ele? O neném tá pequeno roxo. Ó, você tem que enfiar o dedo na garganta dele e ver se ele tá engasgado. Enfiar dedo? É, bem pouquinho. Você abre a boca dele. Abra a boca dele. Pera aí. Pera aí que eu vou ver. Pera aí, tio. A palminha tá desesperada. O neném tá roxo já. O tio? Ah, ah, ah. É da gulhinha da língua? Com o cotidinho? A língua dele vai lá pra baixo. Não vim pro meu gulgum. Tá ficando roxo. O neném tá ficando roxo, cara. A menina ligou aqui pra algum lugar, Ivonete. Ô, tio. Eu não canso. Dá pra pegar água? Eu vou dar água do cachorro. Tem pouquinho de açougro. Tem pouquinho de açougro. Pode? Pode? Não pode dar água do cachorro. O que eu vou dar pro neném? Eu não canso. Aí você tá sozinho aí? Tô. Eu saí ao caminho do dedo. O neném tava dormindo. Eu tava assistindo de mesmos anos. Aí o neném mudou. Surnou. Eu dei comida pra ele. E qual o telefone aí da casa que você mora? É um, cinco. Um, cinco. Dois. Dois. Estrelinha. Hã, hã, hã. Zero. Zé, zé, zero. Um, cadavé. Hum. Acabou. Acabou? O neném parou de chorar. Agora ele tá pulindo. Tá com as mãozinhas pra cima. Tá com as mãozinhas pra cima? Esse ele tá com tudo assim. Ah, eu tô maluco. Ah, eu tô maluco. Você tá de sacanagem comigo. Valeu, turma. Tamo junto. É nóis. Falou. Falou.